Oi, eu sou a Michele, lapidadora com muito orgulho e tô passando aqui pra contar pra vocês que ainda estão com dúvida. O curso, ele é maravilhoso, ele é completo, ele dá total suporte pra que a gente possa trabalhar de forma online também, que é um grande diferencial, porque existem mulheres nesse Brasil inteiro que estão precisando de ajuda e não encontram essa ajuda. As colegas lá do grupo do Telegram, a Marina sabe que eu estava passando por um motivo financeiro bem apertado, com tudo bem apertadinho, eu estava prestes a desistir da estética, estava prestes a abandonar. Eu tanto sonhei, né, depois de tanto esforço, depois de tanta luta, com oito anos de trajetória da estética, sem reconhecimento, com a agenda vazia, frustrada, decepcionada e ainda por cima, com conta até o pescoço, né? E o curso melasma lapidado mudou a minha vida, sem brincadeira, sem sombras de dúvidas. Hoje eu me dedico exclusivamente ao atendimento de melasma, eu não pego nenhuma outra disfunção estética, tanto presencial, que eu tenho tanta demanda do online, que quase não estou conseguindo pegar no presencial. Estou focando bastante no online, porque é uma coisa, como diz a Marina, que queima o coração da gente, porque é tanta mensagem que a gente recebe no direct, falando da dor, da dor que a gente sente de, junto com essa paciente, gente, é toda vez três, quatro, cinco mensagens após as lives da Marina, pedindo ajuda, falando da dor de ter melasma, e não tem como a gente não ser tocada por isso, não sentir aquela coisa assim, meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa. Então, para você, colega, que está aqui, esteticista, biomédica, enfermeira esteta, seja qual for a sua área dentro da saúde, que você queira transformar, não só a sua vida profissional, mas também a vida dessas pessoas que precisam de ajuda, façam esse curso, ele muda totalmente a tua vida, a tua forma de pensar, você sai de dentro da caixa, você sai daquela coisa que te colocaram, que mancha se trata com ácidos, você sai dessa caixa, você conquista o mundo, sem brincadeira nenhuma. E eu falei para a Marina que eu precisava gritar para todo mundo isso, porque é muito bom, é transformador, e não é só comigo, tem várias colegas dentro do grupo que podem falar isso, que falam isso diariamente lá no grupo, do caso de sucesso, dos atendimentos, das evoluções lindas das pacientes, sem uso de ácido, sem nenhum tipo de uso de ácido, apenas com harmonização fisiológica, apenas descobrindo as raízes, identificando essas raízes, tratando essas raízes, e gente, é de verdade a melhor coisa que me aconteceu. E já que eu estou falando mesmo, abri a boca e não parei mais, as colegas lá no grupo e a Marina também sabe que o meu celular, ele estava extremamente danificado, a tela trincada, eu não conseguia enxergar as coisas, tinha uns pretos na tela, e eu não podia trocar o celular, eu estava super apertada, né, que nem eu falei, enfim. E graças ao curso, eu consegui hoje, não estava tendo tempo, estava podendo, mas não tinha tempo de ir na cidade para comprar o celular, e hoje a primeira coisa que eu fiz na hora que eu peguei o celular novo foi mandar a foto para a Marina e falar que, graças ao melasma lapidado, é uma conquista. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é só um celular, uma coisa boba. Mas para quem, eu sei que tem muita colega aqui nessa live que está passando por isso, de, com aperto financeiro, às vezes pensando em desistir, ou com dificuldades de manter, né, o local de atendimento. Então, é para falar para você, colega, né, que está aqui, que quer mesmo mudar, dar esse giro de 360 na tua vida, que é possível sim, é possível, e eu sou prova disso, porque eu ia desistir, sem brincadeira nenhuma, eu ia desistir da estética, e depois que eu estava fazendo, já estava dentro do curso, né, e comecei a ver as colegas falando do atendimento online, como estava dando certo, e tudo, e abriu assim uma luz, e não parei mais. E o curso mudou realmente a minha vida financeira, profissional, minha forma de se posicionar com as pacientes, eu me sinto mais valorizada, pelo conhecimento que eu disponibilizo, então a paciente não tem como, ela não sair encantada da consulta avaliativa. Você se sente mesmo a autoridade, até para parecer nos stories, antes eu tinha vergonha, e com o conhecimento que eu fui adquirindo, e vendo, né, fui perdendo a vergonha, então agora, a live, imagina que eu ia estar em uma live falando, chorando, e não é isso.